Atenção meninas, loiras, morenas, baixas, altas, magras e gordinhas. Está lançado o período de inscrição para princesas e rainha da Expoeste. Mas atenção, tem mudanças. Nós vamos abrir agora de 2 a 10 de abril o período de inscrição. Teve algumas mudanças, Rosângela, na questão da escolha. Nós vamos, esse ano, escolher. No dia 27 de abril, vai ter a primeira etapa, escolhendo seis princesas. Depois da primeira fase, do dia 27 de abril, a grande final, com a escolha da rainha, acontecerá no dia 30 de junho. Então, nós vamos ter seis princesas que vai estar representando a mulher agropecuária. E no dia 30, nós vamos escolher a rainha. Então, nós vamos ter cinco princesas durante a exposição e uma rainha. Nos quesitos de idade, como que está essa preparação? Continua os mesmos quesitos? Sim, o regulamento continua o mesmo. A faixa mínima é 16 anos. Ela precisa estar estudando. Toda a qualificação que a gente já colocou nos anos anteriores. Não pode ter filho, as tatuagens têm que ser tatuagem discreta. Então, assim, continua o mesmo procedimento na seleção. As que tiverem interesse, aonde procurar? Tem que vir aqui no sindicato. O período de inscrição é do dia 2 a 10, no período comercial, das 8 às 11 e da 1 às 5. De forma que será a premiação, houve mudança também? Houve uma pequena mudança. Esse ano, a gente vai estar premiando a rainha com mil reais e as princesas, cada uma vai receber 500 reais. Para a gente não deixar de premiar, todas a gente dividiu o prêmio para deixar todo mundo contente. Lembrando que menores têm que ter um acompanhamento do responsável. Sim, como a gente já falou, a inscrição é do dia 2 a 10. E que não deixe para a última hora. Venha fazer parte dessa festa, porque a gente mudou muita coisa esse ano. Vai ter uma coisa bastante legal. Nós vamos estar fazendo um trabalho voltado para os patrocinadores. A imagem dessas princesas, ela vai estar ligada na mídia durante esses 60 dias. Nós vamos estar fazendo um trabalho bacana. E lembrando também que essas candidatas, abaixo de 18 anos, elas precisam ter autorização dos pais, reconhecido em cartório, para que a gente possa estar fazendo a coisa dentro da legalidade. Legenda Adriana Zanotto